Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo, enfermeiro intensivista, dono da página Enfermagem Intensiva News. Vamos falar de um estudo de casos que a gente teve, uma paciente que internou comigo na terapia intensiva, que acabou virando um artigo que a gente vai apresentar ano que vem no Congresso da Amíbia. A gente vai mandar para apreciação para ver se a gente consegue apresentar no Congresso da Amíbia ano que vem. É uma paciente de 34 anos, super jovem, previamente hígida, ela só era obesa, a única comorbidade dela era uma obesidade mórbida, e ela começou com uma falta de ar intensa, veio para o pronto-socorro, fez uma tomografia de tórax e constatou que o mediastino tinha um tumor gigante obstruindo as veias subclave, direita e esquerda. Ela precisava de um catéter venoso central, um acesso venoso definitivo, na verdade, mas ela não tinha abordagem para que a gente pudesse acessar uma veia calibrosa. Acesso periférico ela não tinha, acesso femoral era inviável e ela tinha trombose de membros inferiores. O que a gente podia fazer em relação a isso? Aí, nós enfermeiros, nós nos reunimos, a gente pediu para os médicos nos darem um tempo, a gente se reuniu e a gente decidiu o seguinte, a primeira coisa foi definir qual seria a finalidade do acesso central e qual seria a terapia endovenosa dessa paciente. Ela ia usar droga vasoativa? Ela ia usar quimioterápico? Descartamos aí a droga vasoativa porque ela não estava hemodinamicamente instável, ela não ia usar droga vasoativa e o quimioterápico poderia ser dado via periférica profunda. Pronto, matamos a charada. O que a gente pode fazer por essa paciente? Os médicos já tinham tentado subclávia, jugular, o catéter não progredia porque a massa tumoral ela fechava, ela bloqueava a passagem do sangue da via subclávia. E ela estava super demaciada, é o que a gente chama de síndrome da veia cava, é uma síndrome bem importante em pacientes com tumor de mediastino, geralmente tumor de mediastino. Então o que a gente resolveu? Nos reunimos eu e umas duas enfermeiras, a gente falou o seguinte, a gente pode pegar um power pick, a gente corta o power pick na altura aqui da junção onde a veia basílica ou cefálica desemboca na subclávia e deixa o catéter locado ali. É o que a gente chama de catéter de linha média e foi o que a gente fez. A gente pegou o power pick, que ele é grande, né, que na grande maioria dos casos ele fica na região lá triucava, mas a gente não tinha como passar essa região porque estava bloqueado pelo tumor. A gente pegou o catéter, a gente cortou, a gente mediu, né, aqui a junção do braço até onde mais ou menos ia desembocar na veia subclávia e a gente deixou ele de um tamanho mais ou menos assim, ó. Ele se tornou um catéter de linha média, tá? Catéter de linha média é muito utilizado pelos americanos. Eles, inclusive, eles têm kits de catéter de linha média e é muito interessante para pacientes não estáveis porque você consegue uma via definitiva, porque você tem a certeza de que é uma veia profunda que você funcionou e que ela não vai extravasar. Então ela fica lá dentro. Essa paciente permaneceu com esse catéter de linha média durante 20 dias. Foi super efetivo o tratamento, não teve problema nenhum. A gente está escrevendo um artigo e a gente disponibiliza aí. Vamos tentar aprovar esse artigo para apresentação ano que vem, no Congresso de 2017, falando da importância, né, do... da importância do enfermeiro, né, como agente determinante aí na conduta das terapias infusionais. Graças a Deus, a gente está com um olho melhor para esse tipo de terapia, terapia infusional. Ela tem que ser guiada pelo enfermeiro, não tem outro profissional de maior excelência para fazer isso e a gente está começando a criar um olho mais clínico nessa direção. Está me deixando muito feliz isso. Tenho todos aí uma ótima tarde e até o próximo vídeo.